a importância do trabalho e da livre iniciativa. E começou hoje o Encontro Nacional de Comunicadores da Justiça Eleitoral. O evento acontece na sede do TSE em Brasília e reúne assessores de imprensa dos TRS e do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, fez a abertura do evento e falou da importância da divulgação das ações da Justiça Eleitoral em anos sem eleições. Ressaltou ainda o papel da imprensa livre na construção da democracia. O papel da imprensa com a Justiça Eleitoral é de uma parceria que irmana as duas instituições, imprensa e Justiça Eleitoral, para garantir que o cidadão tenha as informações necessárias, os dados necessários para fazer valer os seus direitos. Portanto, o papel das secretarias de comunicação dos tribunais, de todos os tribunais, é muito importante. Em debate está a comunicação institucional. Diversos nomes do jornalismo brasileiro e experientes profissionais de assessoria de imprensa participam do encontro que termina amanhã. A ideia é uniformizar a linguagem da comunicação social e assessoria de imprensa e definir a melhor forma de levar ao cidadão informações sobre a Justiça Eleitoral. Essa experiência nós vamos sair daqui com certeza sabendo de maneira ainda mais eficiente como traduzir para o cidadão, que é essa grande missão que nós temos, as ações da Justiça Eleitoral. Então eu acho, eu quero crer que todos vamos aprender muito conjuntamente. Entre os assuntos discutidos nesta quarta-feira estão a construção da notícia em TV e os passos para atrair a imprensa para a divulgação de notícias de interesse da Justiça Eleitoral. Será apresentada ainda a experiência da Empresa Brasileira de Comunicação sobre redação multimídia, tendência para a produção de conteúdo que adota a pauta única para TV, rádio, impresso e novas mídias. O segundo dia do encontro começará com painel sobre a imagem institucional dos tribunais e o relacionamento com os jornalistas e a importância da TV e rádio Justiça na divulgação das notícias do Judiciário.